Vai. Tá valendo? Tá valendo? Olha aí, é Feio no Dia. Eu sou o Rodrigo Cabela. Eu sou Marcelo Marrom. Isso. E a gente tá onde? Na Feio no Dia, a gente tem uma peça chamada Comédia Preto e Branco. A gente veio dar uma entrevista. E o pessoal do Twitter jogou uma bomba na nossa mão. A gente não sabe o que fazer. Então vamos falar. Como é que é o nome do menino? Ian. Ian? É o menino. Não, o menino falou que é um amigo dele. Esse cara é um amigo dele. É sempre um amigo do meu menino. É sempre um amigo do meu primo. O problema é o seguinte, fala. O problema é o seguinte. A filha do meu amigo, Japinha, é... A filha é Japinha, nasceu Japinha. É, só tem um problema. Bonitinho, Japinha, não é? É, a filha nasceu Japinha, mas o cara é negão. Como assim? O cara é negão, o problema tá aí, o cara é negão, entendeu? Então aí pediram pra gente fazer uma música falando sobre a filha do negão que nasceu Japinha. Ah, só que ele é estouradão, ele é bravo, sabia? Mas ele vai brigar com a gente? Ele é bravo. Você não é só estouradão, não. Isso aí é um touro, cara. Isso aí é um touro. Vou te falar, esse cara, velho. Que incrível, viu? Vamos fazer um pagodinho que tem mais a ver com... O quê? Com a filha do Ian. É, velho do Ian? Eu acho. Vamos fazer um pagodinho com o cara, com o amigo do Ian. Então, Ian, a filha nasceu Japinha, né? Uma música breve, vai. Estouradão. Estouradão, Ian, estouradão. Ela nasceu japonesa, mas que beleza. Ela nasceu japonesa, mas que beleza. O amigo do Ian é negão, ele é todo estouradão. Ficou feliz de montão quando soube da gravidez. O dia, então, foi fatal. Ele correu pro hospital. Chegou o dia daquela belezura nascer, então. Mas algo saiu estranho, eu vou dizer o que que é. Nasceu uma japonesa, vai perguntar pra tua mulher. Que beleza, que beleza. O amigo do Ian é negão, mas a filha nasceu uma japonesa. Que beleza, que beleza. A filha do Ian é negão. O Ian é negão, vai nascer uma japonesa. Me confundi tudo. Vai o Ian. Que legal. Que legal. Relaxa que um dia, eu espero que a japinha cresça. Fica tranquilo, que daqui a pouco o galho fogo, espero que apareça. Que a menina cresça. Que a menina cresça. E a menina cresça. O amigo do Ian é negão, mas a filha nasceu uma japonesa. Vai. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Amigo do Ian é negão, mas a filha nasceu uma japonesa. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Amigo do Ian é negão, mas a filha nasceu uma japonesa. Ô Ian, avisa pra ele que com a festa que teve ele tem que dar graças a Deus pra essa japinha não tá latindo. Que beleza... Valeu, galera! Beijo! Comércio Preto e Branco, todo sexto e sábado, no Teatro dos Atores, ontem, na noite, que importa, beijo na boca de todo mundo, tchau! Mas você mandou beijo na boca? Ah, não é assim não, cara, você vai mandar beijo na boca e... E aí